Olá a todos vocês que estão nos acompanhando aqui na página e hoje venho aqui falar com vocês um pouco sobre o Evangelho deste domingo, deste domingo de Ramos. Hoje que é um dia um pouco fora do comum porque temos dois Evangelhos na liturgia. O primeiro que é da entrada triunfante de Jesus em cima do burrinho e depois a paixão do nosso também Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que pode marcar neste Evangelho, nesta pequena reflexão é a chegada do Messias e a sua humildade. O Filho de Deus, o próprio Deus, Ele mostra-se humilde e Ele quer também que nós sejamos humildes a este ponto. Muito obrigado a você que nos acompanhou e uma boa Semana Santa. E aí